E aí, seus bandidos de mentiroso? Porque eu tô ligado que vocês me fizeram muita mentira aí Durante o dia 1º de abril Eu caí em muitas Principalmente aquela do Google Gnome Google Gnome? Gnome? Ah, sei lá como que é Mas foi bem feito Mas eu tô ligado que você fez alguma coisa aí, seus bandidos de mentiroso Mas vamos começar logo esse jogo aqui É Rangshark Evolution Cara, eu joguei esse jogo Tipo, uns dois anos atrás E agora eu tô voltando com ele Eu baixei aqui, só vou mostrar pra vocês Mas acho que eu vou começar a jogar ele mais também Ele é viciante Eu já joguei um pouco ele aqui Só pra Só pra dar uma opada Pra começar a gravar também com vocês Mas vamos começar aqui logo Tá carregando Pronto, já caiu aqui É... não faz... meio que não faz sentido Porque o tubarão aí ele cai do céu, né Ah, normal Todo dia você vê um tubarão caindo do céu na água Super normal Aqui, ó Vem, 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 vem pra cá Vem pra cá, peguei, peguei, peguei ali Peguei a de laranja Pega, pega, ó Matei, matei a outra ali Ó, hora do jantar Ó, pega o cardume Pega o cardume Ó Matei o cardume inteiro Ah, sobre esse aqui matei Olha aqui, ó Só o ourinho Mata, mata, mata Esse jogo é muito da hora Tipo Come Come todo mundo Ó Olha aqui o cara O cara tá aqui Nossa, o cara me deu uma faca O cara me deu uma facada Ah, o tubarão tá me mudando aqui Você quer tentar, filho? Então só vem Quer tentar? Vai, 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 vai Foge Não vai cês fugir É melhor cês tudo fugir Que agora eu cheguei Ó, da hora, hein Esse aqui ainda não posso comer Se eu encostar nele aí Tomo dano Mas que é no enguejo Tô ligado que pode Vai, mata Todo mundo Come Nossa Desmanchei Desmanchei ali Ó, vou desmanchar Todos esses tubarão Aqui, ó Ainda vou destruir Esse negócio aqui Pra roubar Pra matar Essa mergulhadora Pega Vou pegar o impulso Cara, tem que comentar as coisas Senão eu vou morrer Senão eu vou morrer de fome Agora eu vou voltar lá Ó Te dei um boost ali, ó Maneirão Ah, eu vou morrer Come Come Pega a tartaruga Come 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 aqui também Três, dois, um Nem foi Vamos voltar aqui atrás Come aqui Três Nossa, agora come Matei Pegar o ouro Pegar o ouro Mata todo mundo Mata todo Agora é infinito Ó Não é mais Ó Mata aqui Foge da 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 água viva Né Morre O rei O de gacenta Vai, vem Morre 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 Entra aqui Aqui Mata 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 Parece carne da free boy Só falta o papelão dentro Ah, eu não posso comer isso aqui ainda Ou posso? Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer O cara tem que voltar lá pra primeira parte O tubarão não aguenta E morreu Tá bom, vamos tirar de novo aqui Eu não vi que tem que matar todo mundo, ó Consegui dinheiro aqui Eu já upei a mordida no máximo Vou jogar aqui Melhor 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 Ah, você vai Nossa grana Tá bom, agora tem que Tem que jogar até o nível 10 Pra Pra Eu Aumitar de tamanho Obtenho a primeira pontuação Ah, agora tem uns Tubarão diferenciados Da hora Vamos apertar aqui em jogar de novo Jogar Pula, pula, pula Carregando aqui Ó, eu deixei aqui no meio pra vocês conseguirem ver minha vida, tá Ó De novo, super normal O que é que eu olhei, é um portal Uou Que viagem é essa, véi Pô, da hora Um portal ali Ó, pinguim Sorvete Isso é louco Que viagem Valeu, as mergulhador Volta Come aqui o cardume Peguei no ar, mano Nossa, quem viu Quero pegar aquele sorvete ali Ah, eu não vou desistir Nossa, eu passei do lado Esperar aqui recarregar Pegar esse sorvete aqui E agora sobe Peguei Tubarão agora virou pássaro Ah, eu vou morrer Ah, voltei aqui Aguarde 12 horas Até amanhã Agora Tá bom Vamos aqui Tartaruguinha Pega o cardume Come o gordo Subir aqui pra praia, cara Pra pegar aquela mulher ali Agora volta Vamos pra outra ponta da praia Morre Cara, vamos Vamos na moralzinha Na moralzinha Na moralzinha Agora corre Comi os dois, moleque Eu virei o flash na água Virei o tubarão flash Aguarde 12 horas Tá bom Já sei Toda vez que eu passar Ele vai escrever isso Aqui o cardume de peixe No nível 9 Cara, eu quero chegar no 10 Até esse vídeo Nesse vídeo É que eu quero chegar no 10 Comecei o vídeo aqui no 9 Já estamos aqui no 10 Comecei aqui no 7 Estamos no 9 Quer dizer Desculpa Eu errei Aqui tem esse tubarão Que aqui eu posso comer Esse aqui, ó Olha, eu comi um baiacu Quem viu? Baiacu verdão Ó Cai 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 Cai, 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 cai Cai, cai 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 Muito fundo Muita pressão Eu não posso Pela Ai Ah, eu vou morrer Use o turbo Ai, eu vou morrer Não vou mais Eu acho Ai Vai Vai, vai Ó Subi de nível Nível 10 Agora ninguém pode comigo Agora ninguém pode comigo Nossa, embraseia ali, mano Que isso Qual é a minha mulher aqui Qual é a minha mulher aqui Hum Qual, posso comer? Não posso comer ainda Ai, ai Não, não Vou morrer Ah, não, 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 não Cadê a minha mulher pra comer Ai, qual é a minha mulher? Qual é a minha mulher? Comei Comei Come o cara Agora come o cara Uou Ai Ai Vai Nossa Desmanchei todinho Ai Ai, que ela tá me matando Ai Fadeceu